Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Abadi e neste treinamento nós iremos aprender como manipular diversos processos usando a barra de ferramentas que está disponível para nós. Existem duas ou três formas diferentes dessa barra de ferramentas dependendo da tela em que nós estamos. Então, se estamos aqui na tela principal, na tela de controle de processos, nós temos essa barra disponível que nos permite fazer uma série de operações em um processo ou em uma coleção de processos diferentes. Por exemplo, eu posso selecionar estes três processos à direita na parte de processos gerados e realizar uma operação em cima de todos eles ao mesmo tempo escolhendo um dos botões aqui na barra de controle de processos. No primeiro botão nós temos enviar processo que é utilizado para que um processo seja remetido desta unidade para outra. No segundo botão nós temos aqui atualizar andamento quando eu quero fazer uma atualização no andamento do processo. Então, clicando nesse botão eu venho para essa tela onde eu posso inserir uma descrição e isso vai ser adicionado ao registro de andamento dos processos que foram selecionados. Fiz aqui um exemplo, vou salvar. E aí após ter realizado essa atualização eu posso, por exemplo, entrar em um destes processos, consultar o andamento e aí a informação que eu inseri ali aparece aqui atualizando processos. Eu posso ainda atribuir processos a algum servidor nesse terceiro botão onde tem escrito atribuição de processos. Se eu não tenho nenhum processo selecionado, o sistema reclama dessa forma, né? Ele diz assim, olha, nenhum processo foi selecionado, normal, mensagem de erro. Agora eu selecionei dois processos diferentes, vou atribuir aqui. E aqui eu posso escolher um servidor qualquer, por exemplo, o teste do sistema e salvar. Na hora que eu faço isso, o processo foi atribuído a um servidor, o nome de servidor aparece aqui do lado direito. E aí esse servidor é o servidor que deverá olhar o processo e realizar alguma ação em cima dele, para que o processo possa avançar. Essa característica é bem interessante quando nós temos servidores específicos que são designados para uma determinada ação muito comum no setor. E aí nós podemos ter uma pessoa que faz a triagem e sai atribuindo os processos aos diversos funcionários que são responsáveis pela manutenção de cada uma das tarefas recorrentes do setor. Falando em tarefas recorrentes, é muito comum a necessidade de realizar várias atividades em um grupo de processos. Então nós podemos também atribuir processos em blocos utilizando esse quarto ícone. Se nós desejamos parar a execução de algum processo por alguma condição, por exemplo, eu preciso de um registro, eu preciso de uma verificação, eu preciso de um documento e essas condições não podem ser atendidas no momento, nós podemos selecionar alguns processos e executar o sobreestamento. Se eu gostaria de, por exemplo, concluir processos, eu posso selecionar alguns e acionar esse ícone com o X vermelho, concluir processos na unidade. Caso eu deseje manipular anotações, eu consigo, por exemplo, selecionar os processos, clicar no ícone de anotações, digitar alguma coisa, salvar e aí uma vez salvo, todos os processos vão ter a anotação correspondente. Se eu quiser adicionar processos a uma lista de acompanhamento especial, posso selecioná-los, clicar aqui no acompanhamento especial e aí escolher um grupo para que esses processos pertençam a esse grupo. Se eu desejar incluir um documento em diversos processos, seleciono os processos, clico em incluir documento e aí temos botões também para adicionar ou remover marcadores e também nós podemos trabalhar com controle de prazos usando esse último ícone. Então, por exemplo, se eu escolhi um processo, clico em controle de prazos, eu posso definir um prazo para facilitar a minha vida em relação à gerência desses processos. Defino um prazo, uma data certa, um prazo em dias e peço para salvar. Isso modifica a informação de controle de prazos daquele determinado processo. E é assim que nós gerenciamos processos utilizando a barra de processos na tela de controle de processos.